Música Nossa capa da edição de fevereiro é especialista em amor e sexo E como o mês é de carnaval, ela vai falar das fantasias que ela veste entre quatro paredes Com vocês, Fernanda Lima Música Quando a folia é na cama, o que importa mais? A fantasia do seu parceiro ou o samba enredo dele? O samba enredo É o que está acontecendo ali mesmo, na hora, entre os dois E na hora da apuração, em quais quesitos um homem tem que ser nota velho? No dia a dia, na rotina, ao amanhecer, por exemplo Ter um astral legal, ser uma pessoa leve, acho que isso é importante O bom humor, o sexo E acho que na relação com a família dele No caso, a gente vê muito de um homem Conforme a maneira como ele trata a família dele Principalmente mãe, essas coisas Música E quando o carro alegórico quebra já na concentração? Durmo! Tem hora que o carro está quebrado mesmo, está cansado, tem que trocar o fuzinho, essas coisas Então, dormimos E, Fernanda, o que faz você perder o gingado? Álcool Eu acho que em excesso, dá uma atrapalhada geral, assim E quem quer que seja, ele fica over, ele fica... E qual o segredo para não deixar a relação virar uma quarta-feira de cinza? Ah, eu acho que é manter a paixão, o tesão e a admiração E nunca se esquecer de beijar na boca, que eu acho que é muito importante Eu acho que é muito importante